Olá, Tube seguidores! Sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao quarto dia das nossas mensagens espirituais com os anjos. Ao longo de 21 dias, vamos caminhar para que a gente possa se conectar com essa egrégora sagrada, com essa egrégora de luz, com essa egrégora que faz com que a gente se conecte de forma mais profunda com a nossa essência, com a nossa missão. Olha, estou aqui limpando os óculos. Não sei se você está me vendo agora na hora que eu estou colocando esse vídeo, ou você vai estar me vendo depois, mas o que eu te peço? Escreve aqui para mim nos comentários como é que você está se sentindo. Como é que está esse processo para você? Está com vontade de entrar em contato com o seu anjo da guarda? Está com vontade de entrar em contato com o teu guia, com o teu mentor? Os anjos ajudam. Os anjos ajudam. Como diria o Padre Marcelo, sim, tem anjos voando neste lugar. Se você não se inscreveu nesse canal ainda, aperta o botãozinho, se inscreve, curte o vídeo logo para garantir logo essa curtida. E também compartilhe essa live, esse vídeo antes que comece aqui a meditação. Compartilhe aqui no botãozinho compartilhal para que todo mundo possa usufruir dessa conexão com os anjos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aumentar um pouco a música. Lembrando que nessa primeira semana, nesses sete primeiros dias, vamos ter o auxílio da Egrégora dos Arcanjos para auxiliar a conexão com os anjos. 21 dias, 7, 14 até 21. São três semanas, cada uma com um objetivo, tá bom? No seu tempo, feche os olhos e faça três respirações profundas. Inspirando pelo nariz, soltando o ar pela boca. No seu tempo, visualize a palavra paz no centro da testa, na altura do chacra frontal, na altura do terceiro olho. P-A-Z. Paz. P-A-Z. Paz. Ao fazer isso, você absorve a energia da paz. Todo o teu corpo, teu organismo, tuas células vibram de forma pacífica, de forma calma, de forma integrada à tua essência. Nesse momento, vamos elevar a nossa consciência. Nesse momento, vamos se conectar com Deus Pai. Para dar início aos nossos trabalhos, vamos fazer a oração do Santo Anjo. Eleve os seus pensamentos a uma causa maior, a energia divina, a energia sutil. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém, 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 isso, isso, isso. Hoje, nós vamos pedir auxílio do Arcanjo Uriel. O Arcanjo, conhecido como o Fogo de Deus, que ele possa nos auxiliar na comunicação dos nossos pedidos para o Divino, para que tenhamos sabedoria, proteção, que possamos nos conectar com a nossa real força espiritual. De olhos fechados, visualize um céu azul. Visualize um céu azul. Pássaros. Sinta o aroma do céu celestial. Isso. Se conecte a essa egrégora do céu, do celeste. Visualize você neste céu, planando, pairando, sem cair, levitando. Nesse exato momento, visualize ao seu redor. Luzes douradas ou prateadas. Essas luzes criam um campo energético ao seu redor. Um campo que se comunica com os seres mais sutis, como os anjos. Os anjos do Senhor. Nesse exato momento, peço permissão e proteção às egrégoras arcangélicas, para que tudo que seja dito seja útil para ti. Ó Arcanjo Uriel, que o sagrado fogo do Senhor possa aquecer nossos corações, possa alimentar nossa missão, possa fomentar o bem, compartilhar o amor que possamos viver em plena conexão com o divino. Mesmo estando encarnados, em carne e osso, na tridimensionalidade, no planeta Terra. Ó Uriel, nos auxilie na comunicação para que cheguemos. Chegamos ao Éden, ao paraíso, ao reino intermediário, quando chegar a hora. Mas, enquanto isso, nos conecte com os anjos criadores, com o anjo da guarda, com o divino. Que os nossos objetivos sejam criados no reino de cima e se materializem aqui no reino de baixo. Peço, peço humildemente, para que vosso fogo sagrado chegue até nós e aqueça o nosso coração quando estivermos sem vontade, sem motivação. Que a motivação venha do seu fogo, do fogo do Senhor, do fogo da comunicação com o divino, da conexão com o sagrado. Nesse exato momento, visualize a luz dourada ou a luz prateada ao seu redor, cintilando cada vez mais. Uriel 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 Que o fogo sagrado vibre no centro da sua testa. Uriel Visualize uma luz dourada, tal qual fogo, tal qual fogueira, cintilando, brilhando, queimando no centro da sua testa. Agora Isso Isso Aos poucos, volte para cá, sabendo que você acaba de se conectar com a poderosa energia do arcanjo Uriel, que vai te auxiliar na comunicação e na conexão com todos os anjos. Deus Que assim seja Porque assim é Porque assim é Assim é Assim é E aí Como é que foi para vocês? Esses primeiros sete dias Esses primeiros sete dias Só numa pegada de conexão primeiro Escreve nos comentários como é que foi para você Conseguiu sentir alguma coisa? Se inscreve no canal se você não se inscreveu ainda Curta o vídeo se você não curtiu ainda E o principal Aperta o botão compartilhar Manda esse vídeo para mais e mais e mais e mais pessoas Tá? Você vai estar compartilhando a mensagem dos anjos Até amanhã Tchau, tchau 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 Tchau